Vou pegar a bandeira Ei, vamos pegar cola, irmão Vai, viado, vai trabalhar Vai abrir lá, ó Ficou lindo, hein, Dani Que da hora Parabéns, velho É, é o peão de 13 Aí, ó, da balão 13 Ó, onde você tá? Vou levar uma bandeira aí Medindo, ó, 18 por 25 Beleza, o tempo tá da hora Pera aqui, só dois peão já Tá, ó Tá enchendo, ó Tá aí a antena aí, ó Com a bandeira O peão tá aí, ó Lê, vem ver se tá bom, né Tô de dentista desde a hora que ergueu Pera aí Dá uma olhada aí, eu vi se for mais pouco Pera aí 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 Pega o estilete. Pega o estilete. Cadê? Pegou o estilete? Pegou o estilete. Vão saindo aí, ó. Vão saindo aí, ó. Tá abrindo. Vai puxando. Você tá muito longe dele, hein. Puxa mais fechadinho. Que porra, hein? O Rafa ia pegar o corredor de terra, ó. Rafa, puxa mais. Abre mais a guia aí, ó. Vai liberando aí, Thiago. Vai liberando. Vai liberando aí. A bandeira saindo na manhazinha aí. Vai na manhinha. Vai na manhinha. Vai liberando. Vai liberando. Vai liberando. Vai liberando. Ó, levanta a bandeira, velho. Oh, 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 vou puxar agora Leandro, leva pra lá Trava ele aí, peraí Puxa ele pra lá Puxa, vou puxar Vai lá do outro lado Vai lá do outro lado Oh, Leandro, Leandro, Leandro Vai liberando o bagardinho Vai liberar Lama aí, leva aí Lama aí, Leandro Puxa também É você descarregando Só o guarda A bunda dele é nossa Oh, a mina do Thiago, vai Ei, caralho Ei, Thiagão, tô aqui em linha Vem vir, vem vir, rápido Vem vir Vem vir, Thiago Vem vir Só assim Saiu 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 aí, ó o pião Aê Coi do guia lá Coi do guia lá Coi do guia lá Caralho Já era, já era Vai, chapea Não, não, não. Essa raia tá com... Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Puta, que caramba. E aí, Thiagão. A nossa vida. Parabéns, moleque. Mas não passa, cara. Nossa, assim... Foi aí o peão. Mais um pro alto aí, hein. Eu te dou uma ligada, por favor. Agora é só no celular. Valeu aí, ó.